Estamos de volta com Hoje em Dia e começa agora o nosso diário das celebridades. E a gente começa falando do filhinho da Marília Mendonça, que completou um mês. E ela agora está empenhada em se tornar fitness. O foco é na corrida. A cantora já estava passando por um processo de emagrecimento antes de engravidar. Agora, Marília Mendonça voltou a se dedicar aos cuidados do corpo. Ela usou os stories para contar que conquistou os primeiros 5 quilômetros na esteira. A cantora ficou animada em bater um recorde pessoal. Agora, a atriz Paola Oliveira, ela anunciou que quer assumir os defeitinhos. Se é que ela pode falar isso, né? Paola Oliveira é a rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Em entrevista a uma coluna, ela explicou que este ano não vai usar meia calça para disfarçar a celulite e a flacidez nos ensaios. A atriz ressaltou que estamos em um momento em que as pessoas não precisam mais ter vergonha de mostrar o corpo real. E isso é muito bom. Há alguns anos, Paola aparecia nos eventos da Escola de Samba sempre de calça comprida. E eu juro que eu procurei um defeito, mas eu não achei... Ela é linda, maravilhosa. O povo que fica inventando defeito, ela está linda. Pode aparecer do jeito que ela quiser. E olha só, Lécia tem conciliado a carreira de cantora com a vida de estudante universitária. Mas nem sempre assim dá muito certo. Lécia usou a rede social para desabafar. Vou meditar, gente. Vou meditar. 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 A cantora está tentando concluir a faculdade de marketing, mas a rotina de shows e de compromissos profissionais impede que ela se dedique aos estudos como deveria. Lécia só revelou para os fãs que estavam na faculdade no final do ano passado. Na época, ela explicou que guardou o segredo por tanto tempo porque sabia que seria um desafio quase impossível e não queria se sentir ainda mais pressionada. Mamãe é sempre mamãe, né, Caio? Tão bonitinha ela ali enrolando as meias, né? Tudo bonitinho. Posso falar? Eu me vi fazendo isso para o meu filho quando tiver desse tamanho. Olha só, Mariana Weicker, do programa Domingo Espetacular aqui da Record, Ela usou uma rede social para fazer um anúncio muito especial. A apresentadora já é mãe de Tereza, que tem quase dois anos de idade. Agora, Mária anunciou uma nova gravidez. Ela escreveu 1 mais 1 igual 4 para contar aos seguidores que espera o segundo filho. E um casal unido pelo reality à fazenda anunciou um próximo passo importante na relação. Rodrigo Pavanello e Sabrina Paiva decidiram morar juntos. O ator usou a rede social para confirmar a novidade. Escreveu que, finalmente, o casal Sabrina Nelo, ou Savanello, como eles são chamados pelos fãs, vai juntar as escovas de dentes. Os dois se conheceram na última edição do programa Ar Fazenda. E desde então não se separaram mais.